O vídeo de hoje eu ia passar 24 horas imitando o Enaldinho, mas quando eu cheguei em casa algo assustador tinha acontecido. Fala galera, aqui é o Enaldinho e tá começando mais um vídeo no meu canal. Pois é rapaziada, ó, hoje eu vou ser o Enaldinho por um dia, mano. Então, já estou aqui no estúdio do Enaldinho, né, vocês podem ver que na verdade o meu estúdio, o meu estúdio, o Vini tá aqui comigo, né Vini? Hoje eu sou a Larissa. Veio gravar, Larissa, aí você veio gravar comigo, painel meu, painel meu, é o meu painel. Larissa, pega pra mim um papel e uma caneta, por favor. Agora. Enaldinho tá aqui seu papel e tá aqui a caneta com seu estojo, inclusive. Ah, meu estojo, caramba, desafios, eu falo muito isso, bizarro, eu falo muito bizarro, essas palavras que eu falo. Deixa eu pegar aqui então, é uma caneta, né, hoje, isso não é uma caneta. É, tá meio estranho. É sim, é uma caneta. Caramba. Tá, faz o seguinte pra mim, Larissa, por favor, confere a gravação pra gente ver como que tá o tempo e chama os meninos pra gravar, o Brenner, o Vini, o Biel, por favor. Tá, tá bom. Vamos ver se os meninos estão aqui, pelo visto não, tá ali desmontando algumas coisas, tem aqui uma cama elástica do nada aqui na porta do estúdio, piscina jogada aqui, tem mais piscina pra lá. Deixa eu ver aqui pra cima, papelão, mas é, o Fernandinho tá aqui também fazendo alguma coisa. Pelo visto os meninos ainda não chegaram, não, vou avisar o Enaldinho ali. Enaldinho, os meninos ainda não chegaram, tá? Só preparando as coisas pro seu vídeo, né, mas os meninos ainda não chegaram, os meninos que gravam com você. Tá ok, tá tudo bem. Faz o seguinte, fecha a porta pra mim e vamos começar. E o primeiro desafio aqui para o vídeo vai ser desenho. E para a primeira rodada vocês vão ter que desenhar uma sobrancelha. Tá bom, eu acho que eu sei desenhar uma sobrancelha, é assim que o Enaldinho fala. Tá, a primeira rodada eu tô fazendo aqui os pelos, porque pra quem não sabe uma sobrancelha é feita de pelos. Já estou terminando a minha sobrancelha junto com o meu olho, que vai ser bem assim e... Acabei. Esse é o resultado da minha sobrancelha. Não da minha, né, mas da minha sobrancelha. Esse é o desenho do Enaldinho e esse é o desenho... Não tem ninguém também. Tá. E quem venceu essa rodada claramente foi o desenho do... Do Enaldinho! É, eu sabia que eu ia vencer, porque eu sou o dono do canal, eu sempre venço. Rapaziada, seguinte, cheguei aqui em casa agora, tá ligado? E a Natália já tá me mostrando umas coisas bizarras que aconteceram aqui, tá ligado? Pra começar, a piscina foi limpa e olha a cor que ela está agora. Não, vou mostrar lá fora pra vocês terem uma ideia. O problema aqui não é ela estar suja, tá, galera? O problema aqui é como ela foi suja. Olha o tanto de terra que tem daqui e tem um caminho que leva até embaixo dessa planta. Amor, e se essa planta for um buraco onde tem alguém morando? Meu bem, isso não faz sentido nenhum. Por que a pessoa ia jogar a terra aqui? É, você tem razão, faz sentido. Agora, que tá estranho, tá muito estranho. Fora as coisas que estão acontecendo durante a noite que a Natália me falou também. Vem cá, amor, me explica isso direito. Meu bem, você tava de noite falando umas coisas bem estranhas, andando pela casa, igual você fez esses dias. Mas como assim? Andando pela casa falando? Eu, de vez em quando, falo umas frasezinhas mesmo, alguma coisa que tá vindo do meu sonho. Não, meu bem, não tem a ver com o seu sonho. Você não tá entendendo. Você tava falando umas coisas muito estranhas. E aí eu tava te chamando pra deitar, e aí que você começou a falar, sei lá o quê, do sofá. E aí depois você desceu, e aí eu fui atrás de você, porque eu queria que você fosse deitar, entendeu? E aí você começou a andar pela casa à noite, e do nada você parou no meio da sala e ficou tipo, parado, olhando pra baixo. Como assim? Mas ninguém ficou parado olhando pra baixo, meu amor? Você ficou. Ah, mas às vezes, sei lá, eu tava querendo tomar uma água. E aí? Assim? Você ficou assim? Como assim? Parado olhando pra baixo? Parado olhando pra baixo. E aí eu te chamava, parecia que você era uma estátua. Ele levantou. Meu bem, deita. Amor. Ai, meu... Meu Deus. Liv, fica aqui perto. Que isso? Meu Deus. Que sofá... Meu bem. Volta pra... Vai lá, vamos lá buscar ele. Amor, vai deitar. A gente precisa pôr ele pra dormir. E agora? Ai, que susto. Meu bem, vai deitar. Vai deitar que tá de madrugada. Amor, você precisa... Ai, ele abriu o olho. Fala o quê? Ó. Você tá bem? Às vezes eu tava dormindo em pé, amor. Isso aí é cansaço, entendeu? Eu tô trabalhando demais. Não. Você não tava dormindo em pé, meu bem. Você tava tipo sonando. E tem mais, tá? Tem umas coisas muito bizarras acontecendo aqui na mansão à noite. Que eu sei que de noite, mano, teve um dia que eu tava simplesmente lá em cima. E lá de cima eu tenho uma janela que eu consigo ver aqui embaixo, tá ligado? E aí quando eu olhei lá de cima, a luz aqui embaixo tava acesa. Exatamente, a luz tava acesa. Pois é, isso é o que eu pensei que tinha acontecido. Porque quando eu desci pra apagar, ela tava apagada de novo. Meu bem, eu acho que às vezes você tava sonhando de novo. Não tava sonhando, ela tava apagada, eu vi ela apagada. Aí beleza, aí tava apagada e eu falei, vou subir de novo, né? Subir de novo? Porque eu achei que isso era normal. Quando eu subi olhei na janela, adivinha? A luz tava apagada. A luz tava acesa. Ah, isso deve ser algum tipo de mau contato, entendeu? Véi, não faz sentido o mau contato acontecer só na hora que eu desço e subo, tá ligado? Isso tá muito estranho, amor. Tá acontecendo umas coisas muito bizarras aqui na nossa mansão da lagoa, né? E eu vou te falar mais. Esses dias eu e a Lívia, a gente tava dormindo, a gente começou a escutar uns sons muito bizarros. Ah, não. Que sonho que é esse? Não sei, parecia que vinha do telhado, só que não tem como a gente ver o telhado. Faz sentido. Eu também, de vez em quando, escuto uns sons do telhado. Como se tivesse alguém meio que morando no telhado, tá ligado? E eu fico pensando o seguinte. Quando a casa, ela tem telhado e aí o nosso teto, ele é reto, tem um espaço ali dentro do telhado. Normalmente eles chamam de sótão, né? Você já viu a entrada pra esse sótão? Não. Pois é. Essa casa com certeza tem algum espaço entre o teto e o telhado, que normalmente é chamado de sótão. E a gente nunca nem viu a entrada desse lugar. E se, sei lá, tiver alguém morando em cima, tá ligado? No telhado da nossa casa. Só que agora, literalmente, não no telhado em cima, mas dentro do telhado. Porque a gente sempre escuta barulho durante a noite, velho. Meu bem, às vezes é um bicho, entendeu? Eu pensei nisso. Eu falei, a gente tem que chamar uma detetização. Meu amor, bicho precisa sair pra se alimentar, pra pegar um pouco de sol. Não faz sentido o bicho estar aqui no telhado. Olha só, não tem abertura nenhuma pra ver aqui dentro. Se bem que aqui em cima tem um outro andar, né? Calma. Olha só, não tem abertura nenhuma, tá vendo? Eu uma vez encontrei isso aqui na parede. Você reparou que isso aqui parece uma porta? Isso parece uma passagem. Olha isso aqui. Tem um risco, não sei se vocês estão conseguindo ver todo mundo. Que meio que parece uma passagem, ó. Mas não parece nem ser oco, tá ligado? Ah, meu bem. Mas foi fechado. Isso aí. Aqui é oco? É, isso tá bem estranho. Só que aqui, ó, olha só, não dá pra lugar nenhum. Dá lá pra baixo. Então, não é por aqui que sobe no telhado, entendeu? Sabe aquela passagem que tem lá embaixo? Sei. Lá também é oco? Faz sentido. E se lá tiver uma subida exclusiva pro telhado? Uma parte que sobe e a gente nem percebeu. Véi, sério. Aqui em cima é onde acontecem os barulhos, tá ligado? Toda essa área daqui de cima acontece barulho. E não tem nenhuma entrada, mano. Não tem nenhuma porta, não tem nenhum alçapão. Nada pra gente colocar uma escada e subir pra ver o que tem lá em cima, tá ligado? Véi, isso tá muito estranho. Mas, sei lá, também podem ser, sabe o quê? Morcegos que saem de noite. Amor, morcego não fica andando no chão e fazendo barulho no teto. Morcego é pequeno. Se ele ficar andando no chão, não vai fazer barulho nenhum. Mas e se tiver mil morcegos? Ah, e eu vou te falar? Essa casa aqui é deles. Porque vai ter mais morcego do que gente. Aí, basicamente, não tem nem como tirar eles daqui. E outra, eles precisam sair, meu amor. Eles precisam sair durante a noite pra fazer as coisas. E não tem buraco nenhum. É, pior que faz sentido, meu bem. Isso tá bem estranho. A gente precisa descobrir por que estão acontecendo essas coisas bizarras aqui durante a noite. E o que tem entre o teto e o telhado. E o que tem, exatamente. A gente precisa descobrir por que estão acontecendo aqui. E o que tem? Legenda Adriana Zanotto